Eu acho que isso é um debate que vai vir logo, logo, do ponto de vista da administração e do consumo. Porque é da autonomia da universidade, sem afrontar a lei, fazer a dosimetria dos 50% por partes. Como faltam 20% para complementar, 50% possíveis até 2016, não haveria nenhum problema de ser aplicado em 2015. Por que não haveria nenhum problema? Por mais que a gente projete que essas 1.044 vagas que faltam, que na URSS tem 5.000, que 4.567. Bom, então, até 2016, se não houver novos cursos, que agora vai ter novos cursos com o litoral norte, o campus litoral norte, que no projeto final vai ter 1.500 vagas. No meio do ano, agora vai ter vestibular para dois cursos, para 270 vagas. Nós já vamos inaugurar o campus litoral norte em 2000, vestibular agora no meio do ano, para uma região pobre ali. Espero que o alunato daquela região se beneficie com essa política de inclusão para lá. Então, até 2016, serão 2.700 e poucas vagas. Então, faltam 1.044 para complementar. Como, desde 2008, as vagas não culpadas por auto declarados negros são preenchidas para a escola pública, não haveria nenhum problema de anteciparmos, isso é a minha opinião pessoal, de anteciparmos a conclusão para 2015, que faltaria só 20%. Agora, isso aí vai estar em exame no consumo. Sobre o Enem, a grande maioria das unidades públicas adota o SISU-ENEM. A grande maioria. Quase todas aqui do Rio Grande do Sul adotam 100% o SISU-ENEM. Então, há uma pressão, eu não diria que pressão, há uma expectativa do MEC que todos adotem. E que a URES, em particular, adote. E essa expectativa foi satisfeita, em parte, com o anúncio dos 30% para 2015. Para o SISU, né? Para o SISU. É, SISU. Então, aí vai conviver essas duas modalidades. O vestibular convencional com 70% das vagas e o SISU-ENEM vindo do ENEM com 30%. Mas eu vejo que a conjuntura institucional do MEC é que essa uniformização que a 12-101 fez para o modelo da reserva de vagas seja também para o tipo de vestibular. E eu acho que todos correrão pelo SISU-ENEM porque agora, uma das justificativas que a URES resistia no SISU-ENEM, pelo menos eu via nas vozes, no consumo, que o nosso vestibular é um vestibular que tem uma tradição de garantia. Que não tinha os problemas. Mas o SISU superou os problemas. E parece que agora já é um modelo com credibilidade. Voltando ao assunto da reserva de vagas, de qualquer modo, no ano passado, no próximo ano, em 2015, a UGS vai ter que ter 37,5% das vagas reservadas a estudantes negros. Porque a determinação federal existe justamente esse avanço gradual. Então, nós iniciamos na frente, porque a obreitorialidade daquelas que não tinham reserva era de 12,5% a cada ano. Nós mantivemos os 30, né? Isso aí foi um avanço. Mas em 2015, é 30 versus 37,5%. Que aquelas que não tinham 4, já está com 37,5%. Então, eu acho que a tendência é de aplicar em 2015, né? Já os 50%. Talvez seja uma tendência para a gente ficar ainda na equivalência do que as outras vão estar praticando, que é 37,5%. Bom, mas o consumo é que vai fazer a decisão. Bom, em relação ao Enem, há uma expectativa nossa, da coordenadoria, sobre o comportamento da competição de vagas, né? Porque já foi estabelecido na decisão de adoção do Enem que o ponto de corte é 450, né? Se a gente vê o comportamento da média dos únicos candidatos que entram, na maioria dos cursos, pela reserva de vagas, é um pouco menos de 450. O Enem é uma competição que é nacional. E a prova tem menos tempo por questão para resolver. Isso. Esse é o problema. Até a prova 2 tem 5 minutos para resolver por questão. O Enem é 2,5%. Os argumentos de colocar o trino, por exemplo, para ele ser experimental, para ver como é que se comporta isso. Então, eu não sei se a competitividade, a preocupação de vagas na reserva vai ficar maior ou menor. Nós sabemos de que o Enem, as universidades do centro do país, o FMG é que tem mais interessados pelo Enem e SISU. Talvez pela centralidade de qualidade. A URI sempre foi uma referência nacional. Então, ela vai ser ponto de atratividade nacional. Para vir e estudar aqui. Então, o resultado disso é que talvez os parâmetros do vestibular atual, os do Enem sejam talvez mais competitivos do ponto de vista de agência de média. Mas nós temos que esperar o 2015 para ver como é que se comporta isso e que estratégias poderão ser feitas especificamente na meta que a coordenadoria de ação Fiorgia tem de nós chegarmos no 100% de ocupação das vagas para principais. Professor, quero abrir um pouco mais esse debate, saindo um pouco da URGS, e puxar lá para o início do programa que a gente falou desses problemas de racismo, preconceito. As cotas, as ações afirmativas, não só da URGS, de todo o Brasil, o senhor acha que daqui a 5, 10, 15 anos elas vão contribuir para diminuir o preconceito, principalmente esse preconceito, esse racismo institucional que o senhor falou lá no início? Eu acho que de um lado vai ajudar muito a transformar a cidade brasileira mais plural, mais compatível com a sua natureza. Um país que tem 52% de pretos pardos tinha que ser essa expressão estatística em todo o conjunto dela e não tem. Eu me lembro que a ministra Luís Zabai afirmou que se houvesse adoção de políticas de cotas há mais tempo, nós não precisaríamos do mais médicos. Mais médicos, é claro. Exatamente. Que todas essas regiões com densidade alta de pobres e negros estarem entrando em universidade de medicina interiorizada e ficariam lá. Imagina ter medicina em Alegrete, na Unipam, naquelas cidades que percorrem. Então, essas políticas ajudam o desenvolvimento nacional, não apenas o negro. Então, as cotas contribuem para isso. E eu acho que os executores, os pensadores e o governo Lula e Dilma estão dentro desse pressuposto que o desenvolvimento nacional não vai ocorrer no ritmo e na plenitude que queremos sem a remoção das desigualdades raciais. Mas nós temos setores muito atrasados ainda no Brasil. Os próprios setores financeiros, os bancários. Ano passado, o Ministério do Trabalho e Emprego mostrou que 80% dos bancários ainda são brancos. Quando que o senhor acha que nós poderemos avançar nesse sentido? Então, qual é que é esse cenário, digamos assim, de positividade sobre o impacto das cotas, o legado bom e as ameaças? E as ameaças é que quando o negro se desloca do seu lugar, porque aquela ideia que no Brasil não tem razão porque o negro sabe do seu lugar. quando ele começa a se deslocar do seu lugar para a centralidade de oportunidades, nós não sabemos qual é o comportamento daqueles que naturalizavam que aquele não é o lugar do negro. Por isso que eu falo que a cota no serviço público ela vai ser o elemento neutralizador do desgosto da branquitude. Porque no Brasil se fala muito estudo sobre a negritude, mas não se fala sobre a ideologia da branquitude, a naturalização divina do seu lugar. Então, quando tu começa a desestruturar a lógica da dominação racial, poderá ter alguns ruídos. E nós temos que estar preparados para esse cenário de alteração nas relações raciais no trabalho. Na mudança metodológica dos estratégias de recrutamento das empresas privadas. Então, é uma cultura que tem que ser construída. Então, nós temos muitas pontas para atuar porque são dessas pontas que vai dar a efetividade do sucesso de outras linhas de ação que vai dar a efetividade e a materialidade dessa inclusão. Senão, ela pode virar simbólica e não ter a intensidade que requer. O senhor me fez recordar do início da década de 90 em que nós discutíamos no seio do movimento unificado do MNU a pauta das cotas. E muitos setores, inclusive a minha corrente, o raciclase, na época, nós discutíamos que, olha, é um padrão integracionista. Necessariamente, ele não conscientizaria uma possível classe média negra, enfim. Mas, eu recordo que nós tivemos uma posição de defesa, mas ela tinha um teor estratégico, de pressionar o Estado. Na verdade, nós não esperávamos que o Estado concedesse essa política em tão pouco tempo. E nós conquistamos isso e o Estado se mostra frágil até, talvez tenha assumido realmente o racismo institucional. Então, tanto nos partidos políticos, quanto em várias instituições públicas, nós avançamos com as ações afirmativas. Esse resultado, mesmo que no período curto, e especificamente na universidade, no âmbito desses estudantes afrodescendentes e brancos de origem do ensino público, nota-se já uma consciência, uma nova posição e que possivelmente influencie essa nova frente pela democracia? Nota-se isso? O senhor consegue visualizar isso? Eu acho que esse é um desafio estratégico, que nós temos que reinventar um novo Estado com esse tipo de componentes novos. O Estado brasileiro não está preparado ainda. eu quis dizer que é uma política recente, que a estrutura do Estado em todos os seus níveis se surpreendeu como nós se surpreendemos com a velocidade com que essas medidas vieram e a extensão que teve. Então, há um projeto, nós temos um projeto de melhoria da gestão do Estado frente a essas novas políticas, que são políticas absolutamente inovadoras, essas políticas sociais são políticas inovadoras. Então, os agentes públicos não estão preparados, o Estado não está preparado a operar com isso. Nas universidades não estão preparados a operar com isso. A criação da coordenadoria de ação afirmativa na universidade com o status de proletoria é uma sinalização que a universidade está preocupada em melhorar os níveis de gestão. porque o movimento negro também está muito dissipante ainda em gestores de A. E eu até acho que nós temos que fazer capacitações massivas para a gente estar trabalhando do outro lado do balcão. Uma coisa é você estar fazendo o diagnóstico do assílio, uma coisa é você operar com o desfazimento dele. E aí, eu tive a possibilidade de ir para a gestão pública com a experiência do movimento negro. Então, eu vim de um outro lugar e eu olho desses dois lugares. Eu olho do ponto de vista da gestão pública como um operador público, mas eu olho com o olhar da diversidade que o movimento negro me deu. Coordenador Edilson Amaral Navarro, Frente a Frente de hoje fica por aqui. Agradecemos muito a sua presença no programa para discutir, trazer esse tema aqui para toda a sociedade gaúcha. Frente a Frente fica por aqui. agradeço também a presença dos colegas jornalistas. Nós voltamos na próxima semana. Até lá!